Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TV desta segunda-feira, 22 de maio. Olivicultores gaúchos comemoram safra recorde, com produção que deve chegar a meio milhão de litros de azeite. A importância da educação ambiental e as ações no dia a dia que podem contribuir para a preservação da natureza. A poesia dos jovens de periferia que enaltece as variações da língua portuguesa falada no Brasil. Lançada no Palácio de Peratini, a campanha do Agasalho de 2023. Os resultados da dupla Grenal no Brasileirão de Futebol Feminino. E tem também as atrações da Agenda Cultural para esta semana. Se cuidem dos calaveiras, que eles andam por aí. Com cerca de 6 mil hectares cultivados com oliveiras, O Rio Grande do Sul responde por mais de 70% da produção nacional de azeite de oliva. Este ano, os olivicultores gaúchos comemoram uma nova safra recorde e até o final do mês, a previsão é de que sejam produzidos mais de meio milhão de litros de azeite. Pomares maduros e um clima favorável são alguns dos fatores que explicam o incremento e as potencialidades da cultura no Estado. Dez anos no mercado, cerca de 150 premiações pelo azeite de oliva e um salto de produtividade. A empresa gaúcha, que é hoje uma das mais premiadas do Brasil, começou em 2013 produzindo 3 mil litros. Em 2022, foram 70 mil, um pouco acima da produção deste ano. E o aumento da última década não se deve apenas à expansão da área plantada. São vários fatores, né? Os olivais ficando mais velhos, a gente aprimorando o nosso manejo de poda, de nutrição. E também nos últimos anos o clima tem ajudado bastante na parte da floração, que é uma época bem delicada para nós. Nem a estiagem foi problema. A produção gaúcha de azeite de oliva vai crescer num ritmo menos acelerado do que dos anos anteriores, quando chegou a dobrar de uma safra para outra. Mas a previsão do Instituto Brasileiro de Olivicultura é de novo recorde. Mais de 500 mil litros em 2023. O Rio Grande do Sul responde hoje por cerca de 75% da produção nacional. Tem 80 marcas de azeite e 17 lagares, indústrias em operação. Nós começamos aí no ano de 2002 com 60 hectares e alcançamos agora no ano de 2023 algo próximo de 6 mil hectares. Então por todos esses fatores de premiações, de produtividade, de expansão da área, nós consideramos a olivicultura um novo ciclo econômico no estado do Rio Grande do Sul. Por aqui, 103 municípios já têm olivais e dos mais de 320 produtores, 240 são pequenas propriedades com até 10 hectares. O presidente do Ibraoliva considera a olivicultura gaúcha um verdadeiro fenômeno. Devido ao clima, diz que o estado tem aptidão natural para o cultivo de oliveiras, principalmente na metade sul, compatível com características do Mediterrâneo. E a área de potencial produtivo é enorme. Nós temos aqui estudos da nossa Embrapa que apontam mais de 1 milhão de hectares propícios para a olivicultura. E ainda apontam para uma região que necessita de desenvolvimento econômico, que é a nossa metade sul. Então o cálculo é simples, o maior produtor hoje do mundo possui 300 milhões de árvores, que é a Espanha. Se nós temos 1 milhão de hectares e podemos plantar 300 árvores em cada hectare, nós podemos chegar próximo da Espanha ou quem sabe até ultrapassar ele nas próximas décadas. Mas os produtores reivindicam mudanças nas regras de classificação do azeite entre virgem e extra virgem para que a alta qualidade do produto nacional seja reconhecida e encontre melhores mercados. A nossa briga, como de qualquer outro país que compra e produz azeite, é de que aqueles azeites que não são da categoria extra virgem, eles sejam apenas rotulados da maneira correta. Depois que o azeite passa de um tempo, ele é mal processado, ele adquire alguns defeitos, defeitos no sabor e no aroma. A partir daí, ele é um azeite virgem. E hoje sabemos que grande parte desses azeites importados, que estão no Brasil, são azeites que reprovam na sua classificação. Na verdade, são azeites virgens e não extra virgem. E por esse motivo, eles têm um preço menor. Para isso, além de análises químicas, eles pedem que a classificação feita pelo Ministério da Agricultura inclua análise sensorial. Cheirando as tampinhas de um azeite gaúcho e de outro supostamente vendido como extra virgem, percebo uma diferença de aroma surpreendente. Frescor de grama recém cortada contra cheiro de óleo de cozinha. É chocante a diferença, muito clara. A gente consegue entregar um produto que tem um diferencial muito grande, que é o frescor. Então, os azeites produzidos, eles chegam muito rápido para os consumidores. E com isso, todos aqueles benefícios para a saúde, os antioxidantes, eles são melhor preservados. E na análise sensorial, muitos seriam desclassificados como extra virgem. Muitos apresentam defeitos como o mais comum de todos, que é o ranço. Simplesmente um azeite que ficou mais velho. Nós não queremos tirar o azeite virgem do mercado. Não há problema, ele pode ser consumido, está dentro das regulamentações. O que nós queremos é que o consumidor não seja enganado, que ele possa ter a escolha de comprar um produto de qualidade maior e, claro, consequentemente, a qualidade ter o seu custo. E hoje a gente começa uma contagem regressiva para o Dia do Meio Ambiente, que é celebrado em 5 de junho. Até a data que alerta para a conscientização sobre a importância da preservação, aqui no Redação TVE, nós vamos abordar ferramentas e hábitos que nós podemos ter no dia a dia para diminuir o impacto da ação humana na natureza. E a gente começa falando com o diretor de áreas verdes da Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, aqui de Porto Alegre, que vai falar conosco, é o Alex Souza. Diretor, então conta para a gente, assim, como é que está a situação da preservação de áreas verdes aqui em Porto Alegre? Ela está bem distribuída ou tem regiões que tem mais preservação, mais áreas arborizadas, parques do que outras? Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Boa noite, muito obrigado pelo espaço. Bom, aqui em Porto Alegre a gente é reconhecidamente como uma das capitais que tem maior número de espaços públicos, áreas verdes e também uma das maiores arborizações urbanas do país. Então nós temos já feito diversas ações para poder qualificar o plantio da arborização pela cidade, principalmente identificando aquelas áreas onde a gente tem uma menor cobertura de copa para que possa ser incrementada essa arborização e a gente conseguir cada vez mais se manter no nível de qualidade, de mitigação de efeitos climáticos para garantir mais conforto para todos que, enfim, residem aqui no município. A nossa malha de áreas verdes, ela também, ela é bastante espacializada pela cidade. Muitas delas, elas vêm oriundas de parcelamento do solo, então à medida que os empreendimentos vão se desenvolvendo, essas áreas verdes vão sendo criadas, né? Ou às vezes por iniciativa da própria comunidade, pela necessidade, pela falta de um espaço público, a gente tem sempre um planejamento integrado de toda essa malha verde da cidade. Importante, inclusive, porque a gente está num processo de discussão do plano diretor, né? Diretor, então a gente tem uma discussão sobre o adensamento, né? Construções que vão ter na nossa cidade e é importante a gente já ter, né? Essa preservação, uma espécie assim de um privilégio. Mas, assim, para quem não está tão acostumado com essa discussão, como a gente sabe que tem aí nessa direção e também na secretaria, né? E quer, de alguma forma, assim, contribuir para esses espaços? Qual é a ferramenta? Qual também a orientação da secretaria para todo mundo, né? O coletivo aqui da cidade se engajar nessa preservação? Claro, nós estamos, né? Nesse processo de revisão do plano, em trabalho de técnicos da sociedade civil e também de uma consultoria especializada que está justamente nos auxiliando, né? A poder fazer uma revisão do plano de forma que a gente consiga aproveitar a infraestrutura que a gente tem para poder, às vezes, adensar um pouco mais nessas áreas. Mas o foco sempre é garantir cada vez melhores e maiores espaços públicos. Então, à medida que a gente vai desenvolvendo a cidade, a gente também tem que ter estratégias para ir desenvolvendo o espaço público. E nisso perpassa a questão, né? De preservação, de flora, de fauna, de criação de novos ativos, buscando sempre uma harmonia, né? Entre todos os espaços, o livre e o edificado. Existe uma série de consultas que estão sendo feitas e de oficinas do plano diretor. No site da secretaria existe o próprio site do plano diretor. É possível as pessoas fazerem as suas contribuições e também participarem, né? Participando, a gente consegue cada vez mais ir equacionando e possibilitando aquele entendimento da cidade que a gente deseja, né? E diretor, a gente está na contagem regressiva para o Dia do Meio Ambiente, no dia 5, e também a secretaria, né? Que tem uma série de ações a partir da próxima segunda-feira. Aproveita para convidar o pessoal. Claro. Bom, a educação ambiental da Esmamosa, ela tem um foco muito grande na flora e na fauna, né? Em abordar esses aspectos para justamente trazer a população para mais perto dessas temáticas e ter um olhar diferenciado para as nossas áreas verdes, né? Os nossos parques, as praças, as unidades de conservação que a gente tem no município. A Semana do Meio Ambiente vai estar ocorrendo do dia 31 de maio ao dia 7 de junho. São uma série de ações que estarão em desenvolvimento durante esse período. Nós vamos ter trilhas interpretativas, né? Para que os usuários possam ir acompanhados da equipe de educação ambiental em trilha no Morro do Osso, que vai ter um piquenique também bem legal, trilha no Lamy. A gente vai ter no Parque Germânia e no Parque Farroupilha. Também uma oficina de observação de aves, em parceria com a Cua Porto Alegre. A gente vai ter uma live no canal do YouTube da Esmamus, né? Esmamus Porto Alegre, onde a gente vai abordar o tema de logística reversa. Teremos contação de histórias e também inauguração de um terrário urbano, né? Esse espaço é uma anesga urbana ali, um espaço, um terreno que era ocioso, na Neuza Goulart-Brizola com a Lucas de Oliveira. E agora está tendo, então, esse espaço de ativação, um espaço público com características de escantabilidade. E a gente volta a convidar todo mundo, né? Para prestigiar essas atividades. E eu agradeço demais a sua entrevista, o diretor de Áreas Verdes da Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo e Sustentabilidade aqui de Porto Alegre, o Alex Souza. Uma boa noite, uma ótima semana para o senhor. Obrigado. E a gente acabou de ver aqui na tela também os contatos da direção, da secretaria, para quem já quiser se organizar aí para participar, então, dessa Semana do Meio Ambiente que inicia no dia 31 de maio e vai até o dia 7 de junho. Mais uma vez, o nosso muito obrigado e uma boa noite. E neste domingo foi comemorado o Dia da Língua Nacional. No Brasil, a língua portuguesa se adaptou à diversidade regional e social do país. O jeito de falar dos brasileiros aparece no dia a dia e na arte. E o Islã, hoje um dos principais manifestos poéticos da juventude periférica, usa com criatividade a linguagem popular. Aqui em Porto Alegre, o grupo Poetas Vivos é um exemplo desse tipo de declamação. É o que a gente confere na reportagem da Clarissa Lima. O nosso lema é confiança, já que esses versos são como o vento. Nem todos podem ver, sentir, mas eles estão aqui, junto com as nossas lágrimas apagando incêndio. Então hoje é sem choro e sem lamento, passaram o pano demais. Enquanto a gente está rasgando, eles estão torcendo, mas tenho torcida. E quando eu falo em mim, estou falando em nós. A Mariana e o Dedes fazem parte do coletivo Poetas Vivos, que é composto por jovens pretos e periféricos com o objetivo de fomentar a cultura e a educação antirracista. E o Islã vem sendo uma importante ferramenta de expressão das periferias. Mariana, o que as comunidades periféricas querem expressar por meio do Islã? Então, né gente, o Islã quando ele surgiu em si, ele não tinha tanto essa temática, né? Mas os movimentos em gerais vão se adaptando ao que os espaços onde estão sendo realizados precisam, né? Então, através do Islã, a população começou a ver um espaço onde podia estar trazendo as suas necessidades. Então, por isso que o Islã acabou ficando um pouco conhecido como essas poesias de cunho combativo, poesias que falam sobre resistência, que falam sobre lutas e trazem essas questões que a gente tem, né? Questões sociais, questões raciais, questões de gênero. São muitas das questões que são tratadas nas poesias de Islã, como falam, né? Esta especialista em sociolinguística explica que o Islã, enquanto arte e literatura, tem uma forma livre de linguagem. Se há diversidade linguística no Brasil e há, há diferentes formas de expressão, cada qual com o seu valor relativo à sua região, ao seu grupo. Nas grandes cidades, as periferias acolhem populações muito grandes e essas populações, elas são carentes em diferentes aspectos. Se o Islã consegue, com poesia, invocando e utilizando a linguagem, que é própria desse lugar das grandes cidades, tanto falar sobre, divulgar ou difundir as necessidades e lutar por elas, é extremamente valioso, independentemente do recurso linguístico, ser conforme a norma padrão ou não. Fora do contexto artístico, a linguagem popular não é inferior à norma culta, e sim uma forma de expressão que tem legitimidade. Mas, às vezes, é discriminada. O preconceito linguístico, ele nasce da visão que a gente vem a desenvolver sobre o outro ou os outros, e isso inclui a linguagem. Não só a linguagem, mas o jeito de se comportar, o modo como transita socialmente, ele pode ser taxado de certo ou errado, a depender da referência que cada grupo social tem. E classes sociais, enquanto grupos sociais, podem levar as pessoas a desenvolver certos gostos ou preferências. Então, acho importante falar que o que quer que seja, ou venha a ser uma manifestação de preconceito linguístico, ele nasce de gostos ou juízos de valor que são comuns a grupos. E, ao contrário do que muitos pensam, o modo de falar de quem vive na periferia vai além dos estereótipos. Eu sou um jovem de periferia que manda o papo reto, na hora do papo reto, mas eu também sei me colocar de outras formas quando preciso ser colocado. E, naturalmente, quando eu faço isso, os meus amigos lá do meu bairro, eles notam, às vezes a gente brinca, tipo, eles falam, ah, Décio, como está falando bonito agora, foi para o centro e voltou falando bonito. Mas eu acho que é isso que conta, assim, a gente conseguir trazer a informação, voltar, porque é uma coisa que a comunidade entende, sabe? Eu acho que as pessoas, às vezes, acabam achando que quem mora na vila, quem mora na periferia, não consegue entender outro tipo de linguagem, ou não consegue se expressar de outra forma. E quem está no dia a dia sabe que não é bem assim, né? Um papo reto é um papo reto, sempre vai ser, mas quando a gente coloca de outras formas as coisas, às vezes é só explicar uma definição diferente, uma outra palavra. Então, o meu texto, eu procuro sempre ter essas duas linguagens, sabe? Esse Detsk, ele é da periferia e esse Detsk, ele veio para o centro e aprendeu novas coisas e acaba fazendo esses dois assuntos na mesma poesia. Foi na roda cultural que tudo começou Eu escutei ela e ela me tocou Desde aquele dia a gente não se separou A poesia é meu amor Nosso símbolo é um punho cerrado Somos a voz da revolução Mas poucos sabem como é difícil Salvar o nosso povo com a caneta e o microfone na mão Nós vamos agora a um brevíssimo intervalo Na volta tem as informações do esporte E a previsão do tempo para esta terça-feira E tem também as atrações da agenda cultural para esta semana Na capital gaúcha, uma noite de outono de céu limpo Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza Temperatura estável na Casa dos 20 graus Redação TV é de volta E este início de semana marca a volta do chamado veranico de maio Já que os próximos dias serão de calor e tempo firme no estado Confira na previsão do tempo Um dia de sol entre nuvens em quase todas as áreas do território gaúcho A nebulosidade deve ser maior na fronteira oeste e no sul Mas o ar seco impede a formação de chuva Já as temperaturas podem chegar perto dos 30 graus à tarde Em algumas cidades Principalmente na região central do estado Em Porto Alegre, mínima de 15 Máxima de 27 graus Variação entre 14 a 28 graus em Santa Maria Os termômetros vão dos 16 aos 27 graus em Alegrete Pois é, como a gente viu, os próximos dias vão ser de veranico Mas o inverno logo chega E para ajudar a população a enfrentar o frio A campanha do Agasalho 2023 foi lançada nesta segunda-feira No ano passado, foram arrecadados cerca de 740 mil peças de roupas E mais de 40 mil cobertores Números que a edição deste ano pretende superar O lançamento oficial foi realizado hoje à tarde no Palácio Peratini Com transmissão ao vivo aqui na TVE Com o incentivo ao desapego O tema deste ano é a música Vou Deixar Que Você Se Vá Da banda Nenhum de Nós O evento de abertura contou com a presença de autoridades Além da participação do grupo A Capela Voicim E a mediação do humorista Jair Cobb, o guri de Uruguaiana A ação, coordenada pela Secretaria Estadual de Assistência Social Destaca a importância de agir com empatia e solidariedade Mais do que qualquer coisa, a campanha é de sensibilização Para despertar os melhores sentimentos na nossa sociedade gaúcha Entre eles esse de empatia, saber colocar-se no lugar do outro E neste ato de doação, doar do jeito que gostaria de receber Isso é fundamental As doações podem ser feitas em diversos pontos de coleta Em todos os municípios do estado Além de roupas, também é possível doar alimentos não perecíveis E agora nós vamos falar de esporte Na Liga Nacional de Futsal, a CBF entra em quadra daqui a pouco Às 8 horas, no interior paulista, para enfrentar o Santo André Se vencer, a equipe de Carlos Barbosa assume a terceira colocação na competição No domingo, a Aço Eva goleou o Blumenau, pondo fim a uma sequência de maus resultados O confronto em Venâncio Aires foi o único da Liga no domingo A vitória da Aço Eva por 5 a 0 em cima do Blumenau Deu um alívio para o time gaúcho Pois nos últimos quatro jogos, havia perdido dois e empatado os outros dois Já os catarinenses seguem sem uma única vitória até aqui na competição A vantagem do time da terra do chimarrão foi construída ainda no primeiro tempo Lucas abriu o placar e Romarinho ampliou ainda antes do intervalo Levando para o vestiário um resultado favorável aos donos da casa Na etapa complementar, logo no início, Boni fez o terceiro E não demorou muito para Lucas voltar a marcar para a vitória se transformar em goleada por 4 a 0 No minuto final, Cauê ainda marcou o quinto Com a vitória, o time subiu uma posição e agora está em 13º com 9 pontos em 8 partidas A Aço Eva só volta a jogar no dia 5 de junho contra o Tubarão em Santa Catarina E no futebol feminino, as gurias do Grêmio perderam em Brasília Mas seguem na zona de classificação do Brasileirão Já as coloradas passaram fácil pelo Bahia e estão quase garantidas na próxima fase da competição Na tarde de sábado, as meninas do Internacional bateram o time baiano por 3 a 0 No estádio do Vale, em Novo Hamburgo Uma vitória construída naturalmente ao longo do primeiro tempo Com apenas 20 minutos, o placar já estava em 2 a 0 para as alvirubras Tamara, aos 5 minutos, abriu o marcador no Vale dos Sinos Aos 20, a uruguaia Belen Aquino marcou o primeiro dos seus dois gols A rápida atacante Chahua também deixou a sua marca logo no primeiro minuto da segunda etapa Com mais uma vitória no campeonato, a oitava em 12 jogos As coloradas seguem firmes na quinta colocação com 25 pontos São 9 pontos de vantagem sobre a última equipe na zona de classificação Que é o Grêmio, quando faltam apenas 3 rodadas para o término da primeira fase Já as gurias gremistas marcaram passo ao perderem por 1 a 0 na visita ao Real Brasília O castigo veio no finzinho da partida Marcela, nos acréscimos, garantiu os 3 pontos para o time da capital brasileira Com 16 pontos, as tricolores ainda estão no G8 Mas podem cair para o nono lugar se o Cruzeiro superar o Flamengo Hoje à noite, no jogo de fechamento da rodada E já dá para se programar nesta semana com as atrações culturais Tem ciclo de filmes africanos e muita música Confira a nossa agenda Na sala Redenção da URGS, que fica no campo central da instituição O público pode conferir o ciclo Narrativas Africanas São 8 documentários de 6 países Os filmes mostram conflitos como as questões socioeconômicas do continente Que alteram a vida dos habitantes Mais informações no site da sala No musical Évora, a atração é a violonista Amanda Carpenedo A musicista mostra toda a pluralidade das novas abordagens do violão instrumental Com ritmos brasileiros A entrada é gratuita O recital acontece na quarta e na quinta-feira, ao meio de 30 No Foie Nobre do Teatro São Pedro E tem concerto da Orquestra de Câmara da Ubra Com repertório variado A plateia vai apreciar obras inspiradas pelos folclores populares da Espanha, da Romênia e da Rússia Participação especial de Daniela e Zil nas Castanholas É na quinta-feira, às 8 da noite, no Farol Santander Perisca Greco apresenta clássicos do nativismo E também composições próprias Cantor e compositor Ele acumula premiações como a Sorianos em Porto Alegre E a Caliandra de Ouro na Califórnia de Uruguaiana Ele sobe ao palco no Bar do Marinho, quinta, às 8 da noite Também na quinta, mas às 9 da noite A banda Bike se apresenta no Espaço Cultural 512 O grupo se tornou a nova referência da chamada Psicodelia Brasileira E traz para Porto Alegre a turnê do novo disco Intitulado Arte Bruta A Orquestra Teatro São Pedro, sob regência de Evandro Maté Se apresenta com a banda Tum Tum Fon É nesta quinta-feira, às 8 da noite Os ingressos podem ser retirados no multipalco Pela troca de 2 kg de alimento não perecível A gente encerra o Redação TVE com a Orquestra Teatro São Pedro Nós voltamos amanhã, às 6 e meia da noite Na sequência, tem as Notícias Nacionais do Repórter Brasil Uma boa noite para você e se cuide Uma boa noite para você e se cuide Uma boa noite para você e se cuide Uma boa noite para você e se cuide